Ó, hoje não tem papo, hein? Jairzinho ou Ginolá, se não, não temos draft. Vamos caçar os dois hoje aqui, começando agora. Já deixa o seu likezinho pra galera do rumo, não se esqueça, é sempre 6 horas da tarde. Tá domingo, geralmente não temos vídeo, mas assim, de segunda a sábado, 6 horas da tarde, você vai ter o seu rumo. Pode confiar, já deixa o like. Começamos ali com o jogador 89 e falando em draft, futebol, mano, que Champions League maluco, hein? O que vocês estão achando aí, hein? Lembra que a gente fez uma live e eu falei que o Barça não ia passar. E no dia que eu fiz a live, o Barça ganhou, ganhou, né, do PSG lá. Mas aí o jogo de volta, o Barça voltou a fazer. Besteira, não tem jeito o Barça, mano. O Barça nos últimos 5 anos é uma zona, mas enfim. Vamos lá, Salah, Rodrigo, na ponta esquerda agora. Temos o Sanches, ou olha o Barnes, interessante com dois playstyle plus, velho. É, 87 só de classificação geral, mas é uma cartinha muito boa, tá? Tem também essa jogadora do Chelsea. Eu vou com a jogadora do Chelsea. Queremos dinolar o Jairzinho. Vamos ver se vai ser possível. Tá complicado, a gente já tem feito vários drafts e nada dos dois. Nem cheirinho dos dois, nada, mano, nada. Esse cross aqui é brabo. Inclusive, acabou de acontecer o grande jogo entre City e Real Madrid. Eu não sei quem levou porque eu tô gravando esse vídeo antes do jogo, mas vou estar assistindo. Renard! A boa, a braba, primeira zagueira ali de presença. O Ben Dias, caramba, mano. Dupla de zaga 95, é assim que a gente gosta. Na lateral esquerda, a gente tem o Theo Hernandes. Tinha até o Cole ali, mas aí o Theo, né? Pé de passagem. E na direita, vamos de Laudrapezito. Será que no gol vai vir o Alisson? Sempre tem aparecido, né? Vamos pegar esse jogador aqui do Leverkusen. E agora sim, o Alisson vai aparecer, confia. Não, não deu. Não deu, então vou pegar 85 essa jogadora. Por enquanto, sem nenhuma cartinha golazo, né? E essas cartinhas aí que tem o Jairzinho e também o Ginolá. A gente tá bem na zaga. O negócio é meio campo. Opa, primeiro golazo chegou. E aí, quem vai perder a vaga é o nosso amigo Laudrapezinho. Boa, então a gente reforçou ainda mais a nossa linha defensiva ali, né? E agora a gente vai aqui pro meio campo. Ao ar, 88. Ele joga de meio campo central, então a gente deixa ele lá no lugar do Rui Costa. E aqui temos a Itana Gattuso, mais o Belly Goal. Chegou aqui. E aí, quem vai perder a vaga vai ser o nosso amigo Cantê, né, mano? Cantêzinho perde a vaga. Caramba, que meio campo sensacional. Gulitão, que isso? Calma, calma. Rapaz, esse cross, esse Gulitão e esse Belly aqui, tá bom o negócio. Tá lindo. Aparece, Jairzinho, aparece. Vem pro pai. Vem pro pai que aí a gente fecha lindamente esse draft. Vou pegar aqui o Diaby. Não peguei nem Messi, nem os outros ali, né? Sempre na esperança, ó. Ângela. Bora, 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 bora. A gente tem que melhorar o ataque. Esse cara tá em todas. Esse cara é inacreditável. Ele tá em todas. Pô, vou pegar. Nem vou escolher de raiva que eu já tô desse jogador aí, hein? O maluco aparece em todas. Ah, Donniei tirou o pé completamente. Que tristeza. Donniei tirou o pé completamente na reta final. Vou falar pra vocês, hein, que esse time tá brabo. Mas meu objetivo hoje, peguei sem querer errado aqui, é conseguir um dos dois. Então eu vou montar alguns drafts. Esse vai ser descartado, vai de arrasta, mas tinha potencial. Assim, ficou fraco o ataque. O trio de ataque ficou fraco. É verdade. Mas o meio campo e a zaga aqui tá braba. Vamos pro próximo time. Ó, tamo de 4-3-3 de novo. Mas 4-3-3 falso 9. E agora eu já vou começar com o Zidane e vamos de coi, mano. Não, vamos pegar o Zidane 95. E bora já sonhar com o nosso Jairzinho aqui brilhando na ponta direita. Só que não. O Lizê, bom jogador. Temos a Rodman. E temos a nossa incrível Marta, né? Cara, no duelo aqui de 88, 89, eu acho que vou ficar com a Rodman. Porque simplesmente ela tem 96 de ritmo. A menina é veloz. De S... Ah, sai daqui. Não, Cruyff, Cruyff, Cruyff. Esse uruguaio aí não me aparece mais não, uruguaio. Na ponta esquerda, olha o Felipe Anderson, mano. Jogador agora do Palmeiras. Que doideira foi essa contratação, mano. Só se falava nisso no Twitter. Tá maluco. O Felipe Anderson, então, vai entrar aqui pra alegria do povo palmeirense. Eu vou de Rivaldo. Rivaldo é mais qualificado que ele, né? O Felipe Anderson é mais rápido, tem dois playstyle plus. E aí, quem você escolheria? Eu vou de Rivaldo. Três icons. Mais nada dos nossos queridinhos Ginolá e Jairzinho, tá? Já peguei o jogador ali que joga no francês. Agora de volante a gente vai chorar juntos e abraçados. Que não apareceu ninguém bom. Será que a gente consegue uma dupla 95 de novo? Não. Tá, eu vou pegar aqui. E aí? E aí, Borussão na semifinal, hein, filho? Quem diria? Eu falei que o Atlético de Madrid ia passar numa live aí, né? Mas, cara, quem imaginou que o Borussão ia conseguir? E eles conseguiram. Agora eu vou pegar aqui o Marquinhos. A lateral direita. Arnold, o Boi, Cancelo, Klaus. Cara, complicado aqui, hein? O Klaus é o mais rápido. O Cancelo é bom que joga nas duas, se eu não me engano. Vou pegar o Cancelinho, hein? E tem esse cara aqui que é bom e tem dois playstyle plus também, né? Vou pegar ele. Vai aparecer um lateral esquerdo brabo agora, ó. Roberto Carlos. Era isso. Eu peguei errado, sem querer. Eu fazendo as minhas besteiras, né? Do gol, Van der Sar sem errar. Sem errar. Pronto. Sem problema aqui dando a lógica. Agora eu fui na setinha. Ainda tem um Cacilhas aqui pra ser o banco do Van der Sar. Bom, preciso de um lateral esquerdo novo, já que eu desperdicei o Roberto Carlos. Aí a Donniei me traz o lateral direito. Que é o Cafu. Até escolhi o Cafu. Pior que esse mano aqui não faz a esquerda pra gente. Tudo bem. Por enquanto deixa assim. Ó, agora apareceu o lateral esquerdo aqui. Temos dois, inclusive, né? O Gosens e o Reguilon. Vou pegar esse alemão. E aí ele pega a vaga da mina ali. Meio campo. Será que a gente consegue melhorar esse meio campo? Opa! De novo ele aqui, hein? Cross. Sai daí, sai, sai. Dá uma vaga pro Cross. Mais um meio campo central. O Belly Goal aqui ia fechar com uma... Mano, como uma luva. Não veio. A gente pode pegar essa jogadora e botar na zaga no lugar do Marquinhos. E nada de Ginolá e Jairzinho. Mas a gente tem o Messi. E aqui a gente pode fazer um negócio interessante, né? Simplesmente o Messi e Cruyff 97. Não lembro se eu já juntei os dois. Eu acho que já. Posso estar enganado. E veio o Benzema ainda, tá? Vai ser uma reservinha de luxo. Veio campo central e ponto esquerdo, hein? Meu Deus! Buscas, Cruyff e Messi! Peraí, a gente tem alguma coisa aqui muito boa agora. Mano, junta... Nossa Senhora, peraí. Ah, mano. Se um deles fizesse a ponta... Eu sei que o Messi faz ponta direita, beleza. Cara, vou ter que encaixar esse Buscas no ataque. Caramba, velho. Se vir o Jairzinho mesmo, eu ia ficar maluco. Casemiro, Figo... Pô, eu tô precisando de meio campo central, mas ele não faz, né? Acho que o Figo faz meio campo central, não faz? Não, faz meio campo ofensivo. Cara, vou sobrar nessa meioca central aí. Essa meioca central vai quebrar a gente. Tem o Raj. O Raj também não é aquelas coisas, né? Mas, ó... É melhor do que a gente tem ali. Bora aí, bora, bora. Jairzinho, 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 Jairzinho. Não. Nem Jairzinho, nem Ginolá. Ah, que tristeza. Mas, mano, como é que eu vou... Como que eu vou descartar esse time? Com o Buscas, o Cruyff e o Messi. 3,97 é um trio apocalíptico aqui, mano. Tá maluco. Pô, a gente vai pro jogo. Faltou um ponto esquerdo é melhor também, né? Essa é a parada. Aí, detalhe, tem o Benzema aqui ainda 93, que é uma baita carta. Ficamos com 92 de classificação. Ficou um absurdo. É! Eu vou ter que ir pro jogo. Não tem como, mano. Ó, faltou um entrosamento com o Messi lá. Deixa eu pegar esse cabelinho branco aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte, o Figo vai ser titular no lugar do Messi só pra ter o máximo de entrosamento. Ó, olha isso, cara. Time aqui é absurdo. E aí, o Messi começa no banco. Eu vou fazer uma doideira, tá? Eu vou botar, talvez, o Cruyff de meio campo central. Botar o Puscas aqui e o Messi na direita pra ter os três no time. Quando começar o jogo, isso. O Mbappezinho sempre causa ali problemas, né? Zaga do cara tá boa também. Ó, vamos fazer... É doideira, tá? Doideira. Pra encaixar todo mundo no time. Então, o Messi vai jogar. Sai o Figo. A gente vai trazer aqui, ó, o Cruyff pra meiuca central. A gente bota o Puscas na frente. E aí, eu vou fazer o seguinte. A gente vai vir aqui em instrução e botar o Cruyff aqui. Vou botar assim, ó. Deslocamento livre. E ir para o ataque. A gente deixa ele com meio campo ofensivo, vai. Vou bora no Cruyffzinho aqui já, ó. Ó. Ai, ai, ai. Chegando no Figo lá, hein. Desarrumando a marcação. Pode fazer... Ai, olha o vacilo que eu dei, mano do céu. Sempre eu, sempre fazendo a felicidade do adversário no começo do jogo. Impressionante. Calma que o Puscas entrou. Puscas camisa 1. Ó o Cruyff. Deu uma giradinha. Deblou. Foi jogada do Cruyff. Nossa senhora, o Cruyff destruiu. Destruiu. E o Zidane só empurrou. 1x1. Cruyff. Ai. Puscas e Cruyff. Tá encaixando direitinho, hein. 2x1. Que isso. Que isso. Zidane. Vai, Messinho. Acelera. Ninguém para. Ai, mereci o gol, velho. Mereci o gol. Que isso. Olha o jogo me cobrando. Quem não faz, leva, cara. Nossa, isso aí é para doer no coração. Perdemos o gol feito. Ele faz o lançamento e estava completamente na marcação com o nosso zagueirão alto, é um alemão. E ele deixa o Mbappé dominar de uma maneira absurda, porque ele ficou olhando. Ele parou ali para fazer o comando, que ele não fez, que ele travou no chão. E aí o Mbappé dominou e ficou na cara do gol, mano. Parece que é tipo uma resposta do jogo. Tipo, ah, perdeu um gol na cara. Então, peraí. Então, toma aí, ó. Para ficar esperto. Poderia estar 3x1 e ficou 2x2. Tristeza. Vamos para os 45 minutos finais. Boa bola. Aí, agora fez. Agora o Puscas fez. Vamos. 3x2. Já na frente, logo no início do segundo tempo. Messi recebe. Messi, escapou bem. Messi, corta para dentro. Boa jogada do Messi. Golaço. Golaço. Grudou a bola no pé, já era. Grudou a bola do Messinho. Já era. Coisa linda. Dá para partir da lateral. Kroif. Kroif. Ai, 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 mano. Kroif é muito brabo, velho. Pentei, ó. Messi, esquentei o batido. Dá-lhe. Uh, que golaço. Fala da Oberdorf. Oberdorf. Fala. Ih, não tancou, não tancou, hein. Não tancou e foi embora. Olha que paulada. Vamos lá, mais um adversário. Zaga braba. Caramba, ataque brabo também. Meio campo forte. Que isso. Boa bola. Zidane. Zidane. Ah, mano. Zidane perdeu uma força ali para a zagueirona. Boa bola. Kroif. Boa louca tirada do Maldini, mano. Monstra. Boa jogada. Tem o Zidane. É bom na cabeça. Defesa, hein. Que defesa, hein. Não. Golaço. Golaço. A zaga que bateu a cabeça. 1x0. O time do cara é bom em todas as faixas do campo. A gente não pode dar mole. Puskas. Ai, que defesa, velho. Boa jogada de novo. Mas o Zidane tenta. Não deu, 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 não deu. Wesley Schneider. Acho que não pode acontecer, ó. Nossa, ganhou fácil na velocidade. Boa. Vem embora, hein. Não. Não era aí, mano. Não era ali. Era no Zidane essa bola, cara. Entra na área. Boa jogada, Rivaldo. Ai, que milagre, velho. Tirou bem. O Puskas. Que isso, Ter Stegen? Para com isso, velho. Cruzamento. Olha o Cruyff como ele empatou, velho. Que golaço, velho. Que golaço. Rivaldo. Ai, quase que o Messi confere pra gente ali, velho. Ai, pegou o goleiro. Cara, que passa que ele achou, hein. Ah, não. Sarang joga muito, corre demais. Deixou o Bergdorf pra trás. Ah, mano. Pegável, impegável. Só correu, cara. Caramba, tomou um golzinho desse aí. Doe, né. Não faz jogada nenhuma. Corre. E aí, ganha. Vamos lá. Vamos trabalhar de novo. Olha o Puskas. Ah, pega lá, Ter Stegen. Empatão. Finalmente, o Puskas consegue quebrar o Ter Stegen, mano. Tava complicado. Bora, Rivaldo. Muito espaço para o Rivaldo evoluir ali na ponta. Uh! Puskas virou. Puskas virou. 3x2. Que jogo, amigos. Que que é isso? Dá um esmaf e ele vai conduzindo. Ó, o Rivaldo. Defendeu. O Ter Stegen vai pegar. Sabia, mano. Sabia. Goleiro impossível, mano. Final de jogo. 3x2. Um jogo pegado, hein. Novamente, nosso trio. Messi, Kroif, Puskas, Apelões decidiram aqui. A gente teve bem mais posse de bola e também a gente teve mais finalização. Mas foi um jogo pegado, tá. Nove finalizações contra seis. Bom, botar o trio aqui só para a gente relembrar, né. E não esquecer desse trio aqui juntos que foram incríveis, tá. Que trio absurdo aí. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. É claro, não esqueci do Jairzinho e do Ginola. Vamos continuar a caça. Tamo junto e até mais.